Davi do Big Brother Meus queridos, eu sei que o Davi, no início dessa temporada do Big Brother, foi perseguido pela Vanessa Camargo Foi perseguido, detonado, cancelado pela Yasmin Eu sei disso, eu compreendo isso Mas nós não podemos passar pano pro que ele também faz O Davi é manipulador, fofoqueiro, debochado E ele já sentiu que ele é o queridinho da edição Ele já percebeu isso E por isso hoje ele é grosso, estúpido, ogro Ele bate frente a frente com mulher Não, ok, nós podemos debater com mulheres Mas tem um limite pra isso Ele é grosso com mulheres Além das piadas de sentido homofóbico que ele já fez Então a militância tá passando pano pra isso tudo Não tá enxergando Não tá enxergando E ele já percebeu que ele é o favorito da edição Porque a militância tá passando pano pra ele E tudo que ele faz e as pessoas criticam Tudo que ele faz de errado e as pessoas criticam A militância fala o quê? Racismo Ah, racismo A militância é tão nojenta Na edição passada tinha oito ou nove negros pretos No Big Brother Brasil 23 Todos ali, ou a maioria, exceto o Fred Nicasio Todos ali, porque ele militava muito Realmente era muito chato Mas a maioria ali merecia ganhar E nenhum ganhou quem ou eu foi a Amanda Branca Cadê a militância? Cadê a militância? Aí tá aqui, olha só Esse tweet aqui, ó É Moni Twitter Ela botou assim Porque ontem a Lady discutiu Com o Davi Certo? Muito palavrão Aqueles palavrados de bascalão E as pessoas, a militância começou a falar o quê? Olha É isso que a sociedade espera dos negros Que o negro se rebele Seja grosso Seja ouco Seja selvagem Para de militância Para de cancelamento Aí falaram assim Olha só Enquanto dois negros discutem As cinhais ficam observando Aí a Yasmin cansou de falar um monte de palavrão E discutir com o Davi Entendeu? Então vocês colocam Uma vitimização Que não existe Que não existe O Davi Ele cansa de errar Homofobia Gordofobia Se bem que aquela calabresa não foi gordofobia Então desculpa Eu falei besteira aqui Não foi Calabresa é uma piada da internet Entendeu? Mas Grosseria com as mulheres A forma de tratar as pessoas Entendeu? Então para de passar pano para o Davi Falando em Big Brother Brasil Meus queridos Uma coisa que eu observei é o seguinte É ser muito vazio É ser muito vazio Olha só Só uma observação Tudo que eu estou falando aqui do Davi Posso estar errado Então comenta aqui embaixo também a sua opinião Porque tipo assim Eu não perco meu tempo Vendo todo dia Big Brother Brasil E claro que eu não tenho aquela porcaria de 12 câmeras por dia ao vivo para mim Eu não tenho essas coisas Eu vejo Assim Vou vendo aleatoriamente Então eu posso estar errado Talvez realmente o Davi É um pobre coitado Humilde Carente Que não faz nada de errado Ele é o santinho maravilhoso do Big Brother Essa edição Talvez ele realmente isso E eu não esteja enxergando Então se ele é essa pessoa maravilhosa Inocente Que não faz porra nenhuma por contra ninguém Coloca aqui embaixo nos comentários Em relação ao Big Brother Uma coisa que eu fico assim É Eu não sei nem explicar Eu não tenho a palavra certa É incomodado É como as pessoas Tipo assim Um bando de marmanjo Mais de 30 anos 40 anos Querendo participar de Big Brother Meu sonho é participar do Big Brother Cara, meu sonho é ser advogado Médico Professor Militar Bombeiro Isso é sonho Agora participar de Big Brother Pode acontecer ou não Agora se tornar um sonho Aí por exemplo Lá no início da temporada 24 Eles colocaram assim Cada participante recebeu um objeto dele Da família Aí tipo assim Aqui, por exemplo Esse livro aqui Eu gosto desse livro Aí eu tô passando do Big Brother Eu recebi esse livro Aí a pessoa recebe Minha mãe Meu pai Que saudade A pessoa sente uma emoção Gente, o que é isso? Tu tá longe dos seus pais Da sua família Do seu responsável Da sua família Dos seus amigos Três, quatro semanas Cinco semanas Pra que esse desespero? Que bobeiro Muito de marmanjo Chorando por causa de um objeto Que idiotice Outra coisa que me incomoda Outra coisa que me incomoda É... Porque tipo assim Eles assinam um contrato Né? Então eles tem que fazer propaganda Quanto mais propaganda Mais dinheiro eles arrecadam Certo? Ok, tranquilo Aí por exemplo Chega lá É... Hoje você recebeu É... É... É isso aí Gente, que felicidade é essa? É mentira Você forçar uma felicidade Pra participar de um programa Seja você Por isso que eu... Quem me representava lá Era o Rodriguinho Porque por exemplo Nas festas Se eu participasse do Big Brother Brasil Eu ia ficar igual a ele Nas festas Não conheço os cantores Não conheço as músicas Eu ia ficar lá parado assim Porque eu não conheço nada Entendeu? Aí tá lá Você ganhou 100 reais de Downing É... Que legal Gente Que coisa fútil Que coisa vazia Pelo amor de Deus Aff Aff ao quadrado Ok? Vamos lá Segundo tema Josué Valandro Josué Valandro Ah, passa aqui Ah, outra coisa aqui Ontem a Lady discutiu com o Davi Aí a pessoa comentou aqui Achei que a Lady Ia ser abraçada pela militância Por ser uma mulher preta Que não se curvou ao favoritismo E não se intimidou Diante do homem Que já expulsou uma da casa Mas esqueci que só Davi Tem a defesa da militância Incluindo as feministas Que se fazem de cegas Tá aí Tá aí É isso aí Ok?